Na última sessão ordinária do ano, os deputados limparam a pauta dos projetos de lei. Na área da saúde, os parlamentares aprovaram três importantes matérias. Uma delas com o objetivo de acabar com o volume de catarinenses que cruzam longas distâncias até Florianópolis para ter atendimento de média e alta complexidade. A proposta é do deputado Valdir Cobalchini. A questão da regionalização da saúde, de forma a estancar estas viagens que são feitas do extremo oeste de Santa Catarina, dos extremos do nosso estado para Florianópolis, a fim de fazer uma consulta especializada, de fazer um exame, de fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento e dotar cada uma das macro-regiões de Santa Catarina e da habilitação em média, em alta complexidade, em todas as especialidades, de forma que o cidadão possa ser atendido e ter resolvido o seu problema de saúde próximo de onde vive, de onde mora. Outro texto aprovado em plenário é o do deputado Neody Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, Uma fonte de recursos criada pelo parlamento para ampliar o atendimento dos pacientes com essa grave doença no estado. Vai garantir um recurso específico para as ações de combate ao câncer. Há uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina. Já tem outros estados que têm iniciativas semelhantes e acredito que hoje foi um momento muito importante, uma vitória nessa luta de todos aqueles, das entidades, das organizações e também de todos os pacientes que lutam contra esta doença. Já a proposta do deputado coronel Mocelin, aprovada em plenário, regulamenta a atividade dos centros de estética em Santa Catarina. Cria regras para os centros de saúde estéticas e o mais importante é que ele possibilita que outros profissionais que não médicos, como por exemplo farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, eles possam prescrever também medicamentos que estejam previstos com a Pernanvisa para esse fim, para a saúde estética. Então, ele amplia o mercado também nessa área da saúde estética e faz uma regulamentação também dentro dos centros de saúde estética.